Eu queria fazer a questão de ordem para que se reconsiderasse. Eu acho que a pauta deveria ter sido mantida, esse era o meu pedido. Porque o Rio de Janeiro tem pressa e o Parlamento tem que continuar seus trabalhos independente do que quer que aconteça para além dele. Numa demonstração, inclusive, de que as coisas continuam andando. Mas tudo bem, não tive aqui a possibilidade de fazer a questão de ordem, nem entendo que os ânimos estejam também à flor da pele. Nem entendo que os ânimos estejam à flor da pele. Mas eu queria que tivesse tido essa reconsideração por parte da mesa diretora. Mas a vida segue, aliás, diga-se passagem, a vida segue sempre. De um jeito ou de outro, a vida segue sempre. Shakespeare já dizia, o mundo não para para que consertemos nosso coração. O mundo continua. A vida segue e, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Lá fora, tem um servidor público que não recebeu ainda o seu salário do mês de fevereiro. Nós estamos no dia 29 de março hoje. Estamos no dia 29 de março. E até hoje, boa parte dos servidores públicos não receberam seus salários relativos ao mês de fevereiro. Semana que vem, eles já deveriam estar recebendo seus salários relativos ao mês de março. E sequer fevereiro receberam. O décimo terceiro salário, nem sonho. O décimo terceiro salário é uma realidade longínqua. E eu vou além. As nossas instituições que prestam serviço social, as nossas instituições que fazem o trabalho que o Estado deveria fazer e não faz. E que o Estado supostamente subsidia de maneira muito aquém do que realmente essas instituições investem para poder fazer o tratamento daqueles que necessitam, dos invisíveis aos olhos da sociedade, não são pagos há muito tempo e muitos deles estão fechando as portas. Só que não significa o fechamento da porta de uma PAI, de uma FAP ou de uma instituição que presta esse serviço. Significa o fim do atendimento às pessoas que o Estado deve cuidar de forma prioritária. Nós estamos aqui, nesse momento, tendo que perceber o que está acontecendo com a população fluminense, com um alto desemprego maior do Brasil. Temos que discutir uma série de situações dos discursos que matam, da corrupção que faz com que o Estado do Rio de Janeiro esteja, nesse momento, de grande, de grande, de grande pesar. O Rio de Janeiro está morrendo, minha gente. Será que a gente não percebe que o Estado do Rio de Janeiro, que é cartão postal do Brasil, se encontra, não é apenas mais na maior grave crise financeira de sua história. Se trata de um sepultamento. Se trata de uma morte. Eu acredito que o Rio de Janeiro tem jeito. Porque se eu não acreditasse que o Rio de Janeiro tem jeito, eu não estaria aqui, nessa tribuna, não estaria exercendo o mandato de deputado. Eu seria jornalista, que é a minha profissão. Eu estaria tocando a minha vida com tranquilidade. Estaria tocando a minha vida com a paz daqueles, com a paz esquisita, mas a paz daqueles que não se importam. Mas eu me importo. Eu me importo com a vida das pessoas. E é exatamente a ausência de se importar com a vida das pessoas que nos colocou no lugar que o Estado do Rio de Janeiro hoje está. É exatamente o descompromisso com o coletivo que nos coloca onde estamos. Agora, é preciso dizer algo que não está sendo dito. Que as pessoas não estão falando. E que eu vou perturbar a paciência e toda a sessão eu vou falar. O governo federal não está auxiliando o Estado do Rio de Janeiro. O governo federal trata o Estado do Rio de Janeiro, sim, como um país que precisa ser explorado. Porque se o governo federal estivesse olhando para os brasileiros que nasceram no Estado do Rio de Janeiro, para os brasileiros que optaram por viver neste Estado do Rio de Janeiro, se estivesse olhando para os brasileiros que moram nos rincões desse Estado, independente de sotaque, se puxa o S, ou se fala mais ao estilo capixaba ou mineiro, se o governo federal olhasse realmente para os brasileiros fluminenses, não estaria fazendo o que faz com o Estado do Rio. aceitariam as questões da lei Candir, por exemplo, que colocariam nesse Estado mais de 60 bilhões de reais, que significa muito mais do que o orçamento previsto para esse ano. Se o governo federal tratasse de fato os brasileiros do Rio de Janeiro como merecemos, faria um novo pacto federativo e acabaria com a farra das isenções fiscais com a guerra que acontece entre Estados. O governo federal é o grande promotor disso e não estou falando só do senhor Temer, não, tá? Vai sobrar para o PT. Estou falando do seu Lula, da dona Dilma, do seu Fernando Henrique Cardoso. Todos eles são culpados pela situação que o Estado do Rio de Janeiro hoje vive. Porque o Estado do Rio de Janeiro, nos últimos anos, foi roubado. Porque tiram o petróleo do nosso Estado, mas não permitem a cobrança do imposto na origem, que tira por ano mais de 6 bilhões de reais da população fluminense. Se o governo federal realmente tivesse carinho com o Estado do Rio de Janeiro, não estaria fazendo os atropelos que faz, em parceria com o seu Rodrigo Maia, que é do Estado do Rio de Janeiro, mas que serve a esses interesses. Porque o seu Rodrigo Maia, enquanto presidente da Câmara, já teria colocado para votar o projeto de recuperação fiscal e não faz. E sabe por que não faz? Porque ele sabe que esse projeto será derrotado no plenário. E aí os acordos escusos, os acordos de bastidores, feitos no obscuro, vão acabar permitindo que seja aprovado o projeto como eles querem. O senhor Pedro Paulo, candidato à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro derrotado, ele é o relator dessa matéria. E ao relatar essa matéria, ao invés de defender os interesses do Estado do Rio de Janeiro, ele amplia as maldades de Temer e possibilita que não só a CEDAI, mas tudo que o Estado tiver, possa ser privatizado. Ou seja, não só são os maus brasileiros, os maus brasileiros, não são apenas aqueles que não têm relação com o Estado do Rio de Janeiro. São também daqueles que nasceram nesse Estado e que deveriam defendê-lo, mas não defendem. Servem aos seus próprios umbigos. Senhor Pedro Paulo, senhor Rodrigo Maia, defendam o Estado do Rio de Janeiro. Não façam o que estão fazendo com a população fluminense, porque as atitudes de vossas excelências ou a ausência delas está matando pessoas. As atitudes ou a falta delas estão matando pessoas e estão assassinando o Estado do Rio de Janeiro. E para além disso tudo, é claro que é preciso ter muita prudência e equilíbrio nesse momento. A prudência e o equilíbrio, elas podem faltar a indignação, mais do que legítima, das pessoas lá fora. Mas aqui dentro dessa casa, jamais deve faltar prudência e equilíbrio para fazer as análises necessárias e devolver o Estado do Rio de Janeiro à sua população.